26 de abril, São Cleto, Papa Cleto, também conhecido como Anacleto, nasceu em Atenas, depois da metade do primeiro século. Destinado por Deus a governar sabiamente a igreja em tempos perniciosos, dedicou-se cedo aos estudos. Cedo se distinguiu entre os seus pares pela perspicácia do seu gênio, pelo amor à religião e às práticas devotas e pela bondade de seu caráter. Ele foi para Roma e foi consagrado sacerdote. E o progresso que ele fez nos caminhos de Deus foi tão grande que quando a perseguição privou a igreja do Papa São Clemente, Anacleto, ou Cleto, pelo consentimento unânime do povo, foi eleito para sucedê-lo no trono papal. Era no ano de 103 da era cristã e a igreja gemia sob a espada dos perseguidores. Nos poucos anos de paz, tinha prosperado extraordinariamente. O heroísmo dos primeiros mártires havia sido objeto de admiração em todo o Império Romano. Uma religião que ostentava adébitos tão tenazes, a ponto de sacrificar suas vidas, indiferentes aos tormentos mais atrozes, não poderia ser falsa. Os pagãos entenderam isso e todos aqueles que buscavam a verdade correram para receber o batismo e engrossar as fileiras dos fiéis. Mas uma nova tempestade se aproximava ameaçadora. Trajano, rígido conservador das tradições romanas, não suportando que os templos dos ídolos fossem abandonados, permitiu que os cristãos fossem perseguidos. Mas a semente do Evangelho aspergia com o sangue de tantos mártires. A confissão constante de tantos homens valentes encorajou fortemente os fiéis a se converterem a Cristo. Visto que os cristãos eram, portanto, constantemente ameaçados de morte, Anacleto ordenou que, no fim da missa, todos os presentes comungassem e, assim, dando Jesus Cristo aos seus filhos, deu-lhes uma força extraordinária, caso fossem apanhados e condenados. Anacleto governou a igreja e consagrou os bispos e ordenou que os padres fossem eleitos de comum acordo pelo povo, de modo a consagrar apenas indivíduos doutos e virtuosos ao serviço do altar. Em suas poucas cartas, ele trata com maestria da autoridade pontifícia e das prerrogativas do apóstolo Pedro. Nas duas ordenações que fez em dezembro, consagrou seis bispos, cinco presbíteros e três diáconos. São Cleto, rogai por nós. Amém. Amém.